Ninguém vê o que você está aí dentro desse capote aí O trem aqui é feio rapaz O negócio não é brincadeira não, viu? Ah, o dele parece astronauta mesmo Mexer com ele Os animais pequenininhos é fogo, viu, não é pastor? Os insetos mais inteligentes da face da terra Depois deles é o cupim E essa aqui por fora Bom, tudo fixado, vê aí Você acha que vai entrar ali, gente? É bruta essa aí? É bruta, bruta Muito bruta Você vai ver na prática A retirada a gente tem que botar tudo para dentro e cair fora Entendeu? Pega os tênis, as coisas e bota lá Se ela ficar brava desse jeito Depois da fumaça, imagina sem fumaça Vamos agora Abrir as colmeias para ver se tem mel A nossa expectativa é a gente levar mel daqui hoje Não ferroada James tem... Alergia Alergia ferroada Pouquito, pouquinho O Vander não O Vander já é matuto aqui da vossa É o dono da fazenda Elas vão respeitar muito o Coronel Vander Mas nós aqui, eu e o James Então, Deus seja louvado por mais um dia E que ele nos abençoe, né Vando? Amém Nessa extração de mel Que é... Depois de um ano de sacrifício, de trabalho, de luta Nós vamos tentar tirar um resultadozinho Vamos ver o que tem ali dentro da caixa Vamos lá? Vamos lá Vamos lá Vem cá pra um jogador Vamos lá A primeira vez que eu participo de uma... De uma tirada de mel assim, viu? Na colmeia Não fica na porta da caixa, sempre fica para trás, olha, essa aqui nem fez nada. Mas ela fez o favo ali, já está bom. É, já começou, mas dessa aqui eu tirei 14 litros já, já tirei duas melgueiras dessa cheia. Por isso que ela está... Olha, eu vou lhe dizer, dar um falinho, olha, está enchendo, Diego. Não quer dizer que ela vai começar a comer a fã de intruso aqui e ela vai começar a querer comer, Diego. Ela está enchendo de lá para cá, está vendo, olha, esse aqui, esse segundo aqui parece que já está cheio. Nossa, ela vai encher, olha bem, fica tranquilo aí, viu, nós estamos aqui para te proteger, viu. Opa, ela aqui encheu mesmo, olha. É. Não, aqui eu senti firmeza, estou com vontade de lamber ali, viu. Ela encheu esse pedacinho, mas essa aqui não encheu também, olha. Como é que você vai fazer? Bota uma fumacinha por cima. Eu não tenho experiência, se for eu, eu cato tudo o que tiver, né. E ela aí contigo está... Nós estamos na paz, não é pastor? Está dócil. Olha que coisa boa, não vai dar para lamber, viu. Tanto depois em casa. Não é para levar a beba, para levar a beba, mas a gente não se triava, né. Ela tinha enchido as duas. Não, não põe no mel não, porque senão fica gosto de fumaça. Fica até fumaça. Fica até fumaça. Como é que o senhor tira esse mel daí agora? Na centrífuga. Não, mas o senhor não vai tirar daí não? Estou pensando. Estou pensando. Como é que eu vou fazer? É o seguinte. Esse aqui eu vou levar. Você põe uma outra sem vazio aí no lugar. Eu vou juntar daquilo lá com esse aqui. Agora, olha a fumacinha de leve para cima. Eu estou mandando o nosso AB, né. Vamos, fumacinha de leve que a pau está mandando o quanto, está vendo? Lento. Quarto. Por cima, não direto dentro. O que é que? Gente, o negócio apigou aqui nos meus ouvidos. Estou sem saber se esse trem vai dar certo aí. Elas estão me atacando aí. O negócio está apertando as correias, viu? Claro que elas já vão morder, né? E eu... A fumaça não está tomando falta de você e de nós. A fumaça. Não descuida da fumaça. Está com poder na mão. Esse poder aí é teu. Teu. A fumaça tem muito, tio. Mas ela não... Ela não enxerga aí. Vai, mano. Não pode deixar o negócio encostar no nariz. Escapar das ovelhas. Agora tem que ir lá tomar uma ducha, tirar o cabelo dentro do carro e ir embora para a casa. Tirando aqui os detalhes aqui. É, agora ele trouxe um monte. Ele vai trazer muita, mas não vai não. Vamos lá. Fiz agora, nós vamos lá. Pegamos a beira, falamos com elas. E elas entregou com a gente aqui na mão nossa. Pode ir com a beira. Do mel. Pocinho. Pode ir com a beira. É um pinguinho desse mel aqui e já é longevidade para sempre. Será? Já está como eu falo com o centro de sera. Aí você pega assim, olha que delícia. Presta atenção, é uma delícia. É uma delícia mesmo. É tão delícia. É uma delícia. É. É bom, Hans. E aí